Olha o repertório novo chegando aí ó, caiu estilizado, se liga na história, vai dar problema Ei, cuidado que a fila anda, cuidado que a fila anda, cuidado que a fila anda, cuidado Ai garotinho, vai botar aí, se liga na história aí ó, olha o repertório novo chegando Porque KDC vai e vem terminar e quer voltar, cuidado que o mundo gira, ele pode até capotar Dá valor e quanto tem, não pensa que é tu que manda, eu quero ir, cuidado que a fila anda, cuidado Cuidado que a fila anda, cuidado que a fila anda, cuidado O KDC vai e vem terminar e quer voltar, cuidado que o mundo gira, ele pode até capotar Dá valor e quanto tem, não pensa que é tu que manda, cuidado que a fila anda, cuidado que a fila anda Cuidado que a fila anda, o nome dele é animal, 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 é um animal novamente Se é castilizado, vai dar problema essa música hein, para o meu piscinho É que o KDC vai e vem terminar e quer voltar, cuidado que o mundo gira, ele pode até capotar Dá valor e quanto tem, não pensa que é tu que manda, cuidado que a fila anda, 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 minha fila anda, cuidado que a 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 fil Fica estilizado pra tocar em todos os palidões Andrezão, verdade, que é bolteria moral, bora na aula, pê Frisega bacana, cantinho da Nama Garotinho Nike fez porca isso, cachorrinho Nike Olha o repertório, vamos chegando aí, ó Fica estilizado, bora de óculos, cês Coloca mais uma aí, ó, pra tocar em todos os palidões Hoje é aniversário dela, já escolhi que eu vou, eu vou, vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda, me chama de meu bem Olha aqui, hoje é aniversário dela, já escolhi que eu vou, eu vou, vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda, me chama de meu bem Comprei uma lança pra bafora com ela Pra cima da minha laje eu taco, eu taco nela Eu tô loucão, mudou, tu faz o movimento Eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Comprei uma lança pra bafora com ela Pra cima da minha laje eu taco, eu taco nela Eu tô loucão, mudou, tu faz o movimento Eu boto embaixo, boto em cima e boto dentro Hoje é aniversário dela, já escolhi que eu vou, eu vou, vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na hora, me chama pra cima Hoje é aniversário dela, já escolhi que eu vou, eu vou, vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na hora, me chama de meu bem Hoje é aniversário dela, já escolhi que eu vou, eu vou, vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na hora, me chama de meu bem Hoje é aniversário dela, já escolhi que eu vou, eu vou, vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na hora, me chama de meu bem Comprei uma lança pra bafora com ela, em cima da minha laje eu tá, eu tá com ela Eu tô loucão no doutor, tu faz o movimento, eu boto embaixo, boto cima e boto dentro Comprei uma lança pra bafora com ela, em cima da minha laje eu tá, eu tá com ela Eu tô loucão no doutor, tu faz o movimento, eu boto embaixo, boto cima e boto, vai de meu bem E hoje é aniversário dela, já escolhi que eu vou, eu vou, vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na hora, me chama de meu bem Hoje é aniversário dela, já escolhi que eu vou, eu vou, vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na hora, me chama de meu bem Se é caro estilizado Bora tá, se não viver melhor, bora meu filho, tamo junto Cantinho das dama Bora jale no frente Sucesso Olha o sucesso novo chegando aí, ó Se liga na história Estilizado, caro estilizado 1, 2, 1, 2, 3 O de quatro, tu toma O de ladinho, tu toma O de quatro, tu toma Toma, toma, toma O de quatro, tu toma O de ladinho, tu toma O de quatro, tu toma Toma, toma O de quatro, tu toma O de quatro, tu toma O de quatro, tu toma Toma, toma O de quatro, tu toma O de ladinho, tu toma O de quatro, tu toma Se você é malvada e muito atrevida Joga na minha cara e cansa e tá na minha Vai! Se você é malvada e muito atrevida Joga na minha cara e cansa e tá na minha Ô de quatro tu toma, ô de ladinho tu toma Ô de quatro tu toma, ô de ladinho tu toma Ô de ladinho tu toma, ô de quatro tu toma Ô de ladinho tu toma Ô de quatro tu toma, ô de ladinho tu toma Ô de quatro tu toma Ô de quatro tu toma, ô de ladinho tu toma Ô de quatro tu toma, ô de ladinho tu toma Ô de quatro tu toma, ô de ladinho tu toma Ô de quatro tu toma Ô de quatro tu toma, ô de ladinho 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 tu toma, É o dono da quebrada É o dono da quebrada Vai no animal, bota swing, bota swing, bota swing O farolbi era milhão e voltara dez milhão O farolbi era milhão e voltara dez milhão Sabe o que eu tenho? O ela só gosta de patrão O ela gosta de patrão Vai Jair do Freque, vai Jair do Macedo Só gosta do Jairão É, mano, o ela gosta de patrão O nome dele é animal, animal das teclas Porco do chato, barquinho Andrazão, variedade, resto de esporte Relogaria Monal, bora, Alip Brinceta bacana, César da Carra, bora, amigão do corte Cantinho das dama, patate no viver melhor Estourou, bota pra tocar, vai O são os quatro caras que a bandida se amarra O são os quatro caras que a bandida se amarra Jogador, empresário, artista É o que, mano, tecladinho? É o dono da quebrada É o animal O é o dono da quebrada O é o dono da quebrada O é o dono da quebrada O é o dono Para ouvir era milhão E voltar a dez milhão Para ouvir era milhão E voltar a dez milhão Sabe o portão? Ou ela só gosta de patrão Ou ela gosta de patrão Ou ela gosta de patrão Ou ela gosta de patrão Pai, meu animal, você é estilizado Mais estilizado do que nunca Jogos e Cedês Foca em todos os paredões aí de Manaus, meu filho Estourou Balajário do frete Balajário e Macedo Estourou, é sucesso, é nóis Garotinho, né? Seu povo, tá aí E cachorro, né? É mais milhão É mais milhão no maloque Os caras que é do sonho Que gera na favela Que bebe e não se envolve Ela é da zona sul Eu sou da zona norte Que vai rolar pertinho A brota que o bonde tá forte E vai rolar pertinho A brota que o bonde Olha que a cenária topa Vai rolar resenha Tudo no sigilo E tudo no esquema Se tá pimbadão Se pá tem balinha Vou ficar na onda Eu vou perder a linha Na onda do dado lance O bode não cansa Na onda do bala Tu senta, ela vai Na onda do lance Na onda do lance Ela pode gostoso Ela pode gostoso E na onda do lance O bode não cansa Na onda do bala Tu senta, ela vai Na onda do lance Na onda do lance Ela pode gostoso Ela pode gostoso Vai filha, vai, vai, vai Oh, foge, 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 foge Oh, foge, 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 foge Na onda do lance Na onda do lance Na onda do lance Ela pode gostoso Ela pode gostoso Cê cai estilizado Pra tocar em todos os paredões Bora, tá, se não viver Melhor, meu filho Sei que tu gosta dessa Bota no teu paredão Bota no toco Andrézão, Brindadeira O tio, nós dois portais Cachorriu, né? É, nós viajamos O maloque O escaracado corre Pijará na favela Que bebe e não se envolve Ela é da zona sul Eu vou da zona norte Que vai rolar pertinho A volta Que o bonde tá forte E vai rolar pertinho A volta Olha que a sonara tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo E tudo no esquema Se tá pimbalão Se pato balinha Vou ficar na onda Eu vou perder a linha Na onda do dar do lance O bote não cansa Na onda do bala Tu senta, ela vai Na onda do lance Na onda do lance Ela pode gostoso Ela pode gostoso Na onda do lance O bote não cansa E na onda do bala Tu senta, ela vai A onda do lance Ela pode gostoso Ela pode gostoso Pode, 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 pode Pode, pode, pode Proxima! Na onda do lance Ela pode gostoso Ela pode gostoso Cabalé É o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Cabalé É o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Quer esquecer tua ex-mulher Ou vem pro cabalé Ou vem pro cabalé Ou vem pro cabalé Quer esquecer tua ex-mulher Ou vem pro cabalé Ou vem pro cabalé Vai, 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 vai Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer É o melhor lugar pra tu esquecer Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher É o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher Bora, Patrick, bora, Léo Só quer pro meu amigo Patrick, Léo E garotinho, like Eita, coisa boa Falou pra família, like Tamo junto, é nóis, é nóis Olha aqui, Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher, é o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher Cabaré, é o melhor lugar pra tu esquecer Tua ex-mulher Você cai estilizando Você quer pro meu amigo garotinho Nike Sua esposa Thaís O casal mais apaixonado do norte do Brasil Se liga aí, ó Você me deixou na loura Você tem como te localizar Dessa vez você foi imatura Com mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Se o seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sente como te localizar Dessa vez você foi imatura Com mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Se o seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Eu já te superei Sertendo eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei É, valeu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Você estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que você tava na cama Nenhum DJ tocaça vai falando que me ama Estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que você tava na cama Nenhum DJ tocaça vai falando que me ama Estou com um S de saudade Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Você estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que você tava na cama Nenhum DJ tocaça vai falando que me ama Estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que você tava na cama Nenhum DJ tocaça vai falando que me ama Estou com um S de saudade Andrazão Variedade A lojaria moral Para a cena da CAF Porto do Jardim Marquinho Para a regia do esporte Para o Cacau Pereira Oh, 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 oh Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, vem voltar aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, tu ainda me amas A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que não se engana? Esse teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, vem voltar aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, tu ainda me amas A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, tu ainda me amas, tu ainda me amas A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto